Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Cávez e está no ar, mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação T-Brizzy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. T-Brizzy 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 T-Briz 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 Não deixe assim, os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal, vamos na assuntibrize. Se você gostou desse vídeo já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais, a final é grátis, não vai te gostar, nada na nada. Se você não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da Viva Equilibral. O melhor conteúdo do seu lenda da Viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na assuntibrize. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A vida é nosso maior presente, esteja ciente disso. Deus te abençoe. A vida é nosso maior presente, esteja ciente disso. Deus te abençoe. A vida é nosso maior presente, esteja ciente disso. Deus te abençoe. Obrigado.